Olá, bom dia. Sou a doutora Mercedes Reiter e hoje eu vou falar sobre o Serum da linha Luminense. Então, o Serum é um produto totalmente diferenciado, não tem nada no mercado igual a ele, pela sua composição e a maneira como ele trabalha. Então, ele foi desenvolvido pelo dermatologista e cirurgião plástico Nathan Newman, que trabalhava em Beverly Hills, Los Angeles. Porque ele fazia lipoaspirações e ele verificava que, quando tirava a gordura das lipoaspirações abdominais, aquele material precioso das células-tronco ia acabando sendo desperdiçadas e decidiu, então, criar um protocolo diferenciado isolando essas células-tronco desse material. Então, ele isolou essas células por centrifugação, então ele criou esse protocolo específico para essa separação e começou a aplicar com critérios específicos em ambiente estéreo, com toda a sepsia, tudo certinho, com objetivos desejados, né, como recuperação de rostos, enfim, onde havia um problema que o paciente desejava e começou a tratar os seus pacientes. E foi ali que o Randy Ray, né, que veio fundar a Jeunesse, ele, por um problema de joelho, o procurou, porque o Dr. Newman se tornou famoso, né, dos famosos de Hollywood. Então, ele foi atendido e quando, uma vez na espera para ser atendido por causa do seu joelho, ele viu aquele pequeno fresquinho em cima da mesa do Dr. Newman e ele teve a ideia, meu Deus, se ali tem células-tronco e nós mudarmos o protocolo, porque esse protocolo é médico, né, não é qualquer um que pode fazer, nós poderíamos criar alguma forma de ajudar as pessoas também, porque ele ficou encantado com os resultados que isso tinha. E ele decidiu perguntar para o Dr. Newman e ele disse, ah, meu Deus, ali tem células-tronco, faz a recuperação. E o Dr., ele sorriu e disse que não, que ali não tinha células-tronco, enfim, acabou explicando como é que funcionava. Mas foi ali que surgiu a grande ideia da criação desse sérum. Então, as células-tronco, elas não sobrevivem fora de um ambiente celular, nenhuma célula vive fora do seu ambiente. Então, o que que tem no sérum? No sérum tem isso que se chama de fatores de crescimento. Fatores de crescimento são bem diferentes do que células-tronco. A célula-tronco é uma célula embrionária, é uma célula original que deu origem a todas as demais células do nosso organismo. Ou seja, ela funciona como uma enciclopédia, ela tem todo o conhecimento de todas as coisas no nosso corpo. Agora, já os fatores de crescimento, eles são moléculas, moléculas que têm uma capacidade específica de trabalho. Então, elas conseguem viver em ambiente fora, porque elas não são vivas, elas conseguem então estar estáveis fora do seu local. Então, uma coisa, as células-tronco, como eu disse antes, vocês podem ter ouvido falar em algum vídeo, células estaminais, é a mesma coisa, tá? É só uma questão de país. No Brasil, a gente chama célula-tronco e em Portugal é chamado de células estaminais. Bom, esses fatores de crescimento, eles, por serem moléculas, eles sabem um trabalho específico para elas fazerem. São sinais de informação que vão ser dados à célula. Então, por exemplo, tem um fator de crescimento chamado beta. Esse fator de crescimento, quando ele chega na célula, ele vai informar o quê? Vai dizer à célula que ela tem que secretar mais colágeno. Se for, por exemplo, um queratinócito. Então, ele vai dizer para a célula que ela tem que fazer o crescimento epitelial maior. Se for uma interleucina, então ele vai informar a célula que ela tem que reduzir a informação. E são mais de 200 fatores de crescimento que ele conseguiu produzir em laboratório. Então, esses fatores, esses 200 fatores, eles vão trabalhar em sinergia, fazendo essa informação à célula de maneira coordenada, sinergística, para que ela cresça e se recupere. Então, esses fatores, eles vão trabalhar como reparando, substituindo e regenerando o tecido da pele. Então, o que ele fez? Ele pegou uma pequena quantidade dessas células-tronco e colocou numa placa de petre. O que é uma placa de petre? Eu tenho uma feia aqui. Aqui, ó. Isso é uma placa de petre. Isso aqui é de plástico feio, né? Mas eles têm umas de vidro bem bonitas. E essas placas, então ela sabe assim, é colocado aqui um meio de cultura, um substrato onde essas células podem crescer. Então, parece um gel. Não é, mas parece um gel. Então, ele colocava aqui, coloca em condições asséticas, estabilidade, tudo certinho, as células e vai para a incubação. Para um lugar onde vai ter temperatura, umidade, tudo controlado. E essas células vão crescer, vão se multiplicar. Se multiplicando, elas vão fazer o que elas sabem fazer. E vão fazer esses fatores de crescimento. Então, depois que elas crescem e fizeram esses fatores de crescimento, depois de um tempo, o que ele fez? Ele tem que separar esse material das células-tronco dos fatores de crescimento. Então, há uma separação. E essa separação, esse líquido separado é o cérum. Então, toda célula, quando cresce, sabe fazer alguma coisa. Toda célula transforma algo em algo. Então, as células-tronco, no meio de cultura, elas sabem fazer esses fatores de crescimento. Claro, no meio específico, muito inteligentemente preparado e desenvolvido, para que ela possa fazer esses 200 fatores de crescimento. Bom, então, esse o cérum, essa separação, o que ele faz quando encontra a célula? Ele simplesmente estimula as vias bioquímicas, promovendo no tecido da pele, esse reparo, essa substituição, essa regeneração celular. E como é que ele vai funcionar? Ele vai reduzir as linhas finas de expressão, os vincos. Por quê? Pelo resultado da síntese do novo colágeno. Então, a célula vai receber essa informação com o cérum. A célula sabia fazer isso, mas quando ela recebe a informação, é como um upgrade. Quando a gente faz um curso, quando a gente ganha uma nova informação. Então, a célula recebendo essa informação de um fator de crescimento que veio de uma célula embrionária, ela vai fazer toda aquela informação novamente e muito melhor feito. Então, ela vai produzir mais colágeno, como eu disse antes. Cada fator de crescimento vai dar uma informação nova a essa célula. Vai melhorar a aparência das manchas por causa da idade. Vai reduzir a aspereza, a rugosidade da pele. Vai melhorar a textura e a elasticidade. Vai dar suavidade à pele. Como é que vamos usar isso? Pode ser pela manhã e pela noite. Três passos. Lava muito gentilmente, muito carinhosamente com o cleanser, que ele vai fazer uma detoxificação na pele. Aí, nós vamos aplicar esse cérum de rejuvenescimento celular. Por que esse é o nome? É um cérum de rejuvenescimento celular. Aplica o cérum, uma pequena quantidade, vai dar para o rosto todo. E aí, depois, se for de dia, vai aplicar o complexo daily para o dia. Que vai dar uma proteção e uma hidratação. E se for à noite, repito, passo um, passo dois. E aí, vai aplicar o Advanced Night Repair. Esse produto, como eu disse antes, ele é exclusivo da Genes. Não tem nada parecido no mercado. Porque, justamente, ele trabalha com a informação a nível celular. Fazendo com que a célula trabalhe nas suas vias bioquímicas. Diferenciando de todo e qualquer produto que existe no mercado. Bom, se você gostou, espero que tenha gostado. Curte aí. Obrigada. 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 Obrigada.